Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determine letra A, a força eletromotriz e a intensidade da corrente de curto-circuito do gerador e letra B, a resistência interna do gerador. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar o seguinte conceito. Que, para identificar a curva característica de um gerador, a gente tem que a equação do gerador é DDP é igual à força eletromotriz menos resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do sistema. E ela é uma função do primeiro grau. Nota aqui, uma função do primeiro grau. Logo, esse gráfico é uma reta. Se o coeficiente angular, que é o menos R, ele é negativo, a reta vai ser decrescente. Então, a gente pode ter que a curva do gerador vai ser um gráfico de U por I. Eu sempre gosto de colocar assim, U por I, que é DDP em relação à corrente elétrica que passa pelo gerador. Então, guarda isso. Todo gráfico que representa a curva do gerador é o nosso U por I. U por I, ele vai ser dessa forma aqui, onde essa reta aqui vai representar a curva do gerador. Beleza? Uma coisa importante aqui é o seguinte. Quando a corrente elétrica for zero, a força eletromotriz do gerador vai ser esse ponto aqui do gráfico. E, quando a DDP for zero, a gente vai ter a corrente de curto-circuito, que é o máximo de corrente que o gerador permite passar por ele. Show? Então, vamos lá no nosso problema. A gente já consegue identificar que esse cara aqui é a nossa força eletromotriz. Então, qual é a intensidade da força eletromotriz? Cara, a força eletromotriz é 80 volts. E qual é a intensidade da corrente de curto-circuito? É esse ponto aqui. Então, eu sei que ICC é igual a 10 ampere. Beleza? Letra A respondida. Aí, ele fala qual é a resistência interna do gerador. Eu gosto de colocar essa relação aqui para você não esquecer que a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz divididos pela resistência do gerador. Então, a resistência do gerador é a eletromotriz divididos pela corrente de curto-circuito. Então, a gente tem que R vai ser 80 divididos por 10. Isso vai me dar 8 ohms, que é a resistência interna do gerador. Beleza?